Olá gente, tudo bem? Eu vim aqui gravar esse vídeo agora que chegou minha palheta nova e vamos fazer o teste dela aqui para ver como é que vai ficar o som a palheta FibraCell nº 3 na boquilha Maestro A7 eu usava antes a palheta Rico Royal nº 3 e agora eu vou testar essa palheta e ver como é a sonoridade dela vamos lá e agora eu vou rapaz ela atende o som que a gente manda aqui ela ela atende na hora palheta muito boa encaixou bem na boquilha maestro a7 palheta fibra cell número 3 muito legal o som dela a impressão legal mesmo o som obrigado a todos que se inscreveram no canal só quero agradecer muito mesmo daqui a um dia vamos postar muitos vídeos no beiradão para a mançada que curte muito o beiradão como eu gosto muito do beiradão Teixeira de Manaus quero agradecer a todos que se inscreveram no canal muito obrigado mesmo a todos que deram seu like a todos que compartilharam só quero agradecer obrigado